Ela sorriu pra mim, e aí eu vislumbrei a hipótese remota de sofrimento dentro da própria loja do Zinho. Ua, que legal, vim. Eu disse pra ela, e menina, tô com uma vontade de sofrer com você. De me creminhar, tô dentro da mágoa de você. Você é ruim, vim. De sentir rancor, de sentir tristeza, de sentir transtorno, de sentir tudo isso demais. Vim, menina, e se pra ela e menina, fecha a loja que eu vou já baixar a minha calça pra vocês chorarem, menina. E aí? Vim, menina. Ai, já só pensei em sofrer. Quero também chorar, quer chorar com você. Tudo espero, só se você prometer que vai aguentar, não vai aguentar não. E ela disse, eu aguento. E eu disse, não acredito. E ela disse, eu aguento. E eu disse, não acredito, menina. Ai, tonzinha, as tantas, eu já tava com as minhas mãos dentro das mágoas frustradas dela. Já tava sentindo o calor da mágoa dela, toda molhada, tonzinha. Que mágoa legal, vim. E aí, ela chorando em mim, eu tô gigante como um Cristo, um rei de pedra. E ela com a boca toda chorando em mim. E eu disse, eu não aguento mais, eu quero sofrer e achar. E aí, eu virei ela de costas baixas. E a calcinha dela é metininha, tô dentro da mágoa dela. E quando dávamos por isso, lá mesmo dentro da loja, nós távamos sofrendo. E eu pensando, sabe o quê? Como, vim. Ai, eu só quero é sofrer, quero também chorar. Quem não quer, vim. No desespero, só se você prometer que vai aguentar. Outra vez. Ai, já só pensei em sofrer, quero também chorar. É legal, vim. No desespero, só se você prometer que vai aguentar. É isso aí. Algor sou eu e tu, Algor sou eu e tu, vamos salvar a Terra, o nosso planeta, o planeta azul. Pois é, irmão, estamos aqui com mais espécies de peixinhos, daqueles que habitualmente vocês metem no tacho e na frigideira lá em casa, mas que Algor avisa que estão a desaparecer. Que peixe é esse tão bonito vermelho? Este é um peixe vermelho que, como todos os vermelhos no nosso país, está em perigo de extinção. Basta dizer o Benfica, não é? Isso também está em perigo de extinção. Portanto, mais este peixinho vermelho que nós vamos dá-lo ao mar para procriar, para vir com mais peixinhos vermelhos para salvar o nosso planeta azul. E este peixinho que vocês veem em cor de laranja é o salmão, é deste tamanho, é mesmo assim, é este peixinho. É mesmo assim que vão. E aqui, olha, peixe-espada, que parece uma espada, também todos em perigo de extinção. Por isso mais vão, irmos ao McDonald's, comer hambúrgueres, que é muito mais amigo do nosso planeta azul. Porque vacas neste mundo há patada. Muitas agora peixinhos vermelhos, salmões e peixe-espadas, já não existem. Portanto, vamos a mais libertação simbólica para o nosso planeta azul. Canta, peixinho. Algor sou eu e tu. Vamos salvar a terra, o nosso planeta, o planeta azul. Vai, peixinho. Vai, peixe. Algor sou eu e tu. Mais peixinhos libertados no nosso planeta azul. Daqui a um ano, vêm com os seus filhos. Exatamente. Para provar o nosso planeta azul. O nosso planeta azul. Algor sou eu e tu. Algor sou eu e tu. Vamos salvar a terra, o nosso planeta, o planeta azul. Igreja Natural é Jesus. É Jesus. Esse próximo edifício que foi comprado pela Igreja Natural era um edifício que, quando construído, havia muitas pranças sobre o que Portugal ia fazer dele. Muitas pranças como Portugal iria utilizar esse edifício. E olha, não deu em nada. Foi posto à venda em asta pública. Mas, amigo e amiga, você sabe que quem crê tem dias felizes. Tem dias de clamor que a gente manda as mãos para o ar, sabendo que Deus nos vai ajudar e nos vai conceber o que concebeu. Com os sacrifícios orais e apenas e só com os sacrifícios orais, nós conseguimos comprar esse grandioso edifício. Com certeza, amigo e amiga, muitas bocas foram mutiladas. Muitas bocas, amigo e amiga foram rebentadas, desabrochadas, para hoje, um dia feliz, para a Igreja Natural, podermos apresentar o Pavilhão de Portugal. Antigo Pavilhão de Portugal, agora é Pavilhão de Jesus. Sacrifícios orais. Essa pala, nós vamos reconstruir e meter uma pala direita, porque Deus constrói direito em palas tortas. Ashaqia! 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 Oh, yeah! Ashaqia! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL